Bom dia galera, quem fala aqui é o Bruno da BR Freios, estou com esse maneco aqui, o hábico, de duas saídas né, já troquei o reparo dele, eu não filmei ele montando ela porque eu já vi no Youtube que tem bastante vídeo falando sobre essa montagem, já troquei o reparo dela, como vocês podem ver aqui o pistão está zoado aqui, estava vazando direto, as borrachas estavam tudo ressecadas, até quebrou, então eu vou fazer um vídeo aqui, meu intuito é mostrar para vocês como é que regula ela, aonde que vai aquele pistão, aqui ó, aonde que vai esse pistão aqui ó, positivo, aqui ó, os pessoal fala que tem que contar as voltas, certo? Isso daqui ó, eu não conto as voltas por quê? Porque eu tenho a bancada de teste positivo, mas vocês que não tem a bancada de teste, na hora que tirar é bom medir ou contar as voltas, certo? Eu não conto porque eu tenho a bancada de teste, então eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que faz a regulagem dela. Eu vou alimentar aqui o meu manômetro 8, aqui ó, vou alimentar o meu manômetro 8 aqui ó, sem vazamento nenhum, eu uso uma fendinha bem pequenininha né, aqui no fundo dela, vocês tiram o respiro dela, e aqui no fundo é onde que fica essa parte aqui ó, Essa parte aqui, vocês podem ver que lá no finalzinho lá tem um tipo de uma fendinha pequenininha, ó, eu vou soltar o meu manéco, vocês vão ver que o manômetro 2 não vai subir, ó, travei na verdade ó, vou soltar ó, pode ver ó, nada, o que vocês veem? Vocês metem lá a fendinha lá no meio, ó, certo? E vai apertando ó, vocês podem ver que o manômetro 2 lá vai subir ó, ó, horário, vocês vão apertando horário, aí vai apertar lá ó, vocês tem que deixar igual lá ó, quase 10, quase 10 no manômetro 8, quase 10 na saída. Positivo, vou travar e aqui tem que zerar, ó, ó, zerou, certo? Ó, o manômetro 6, ainda tá dando uma travadinha, ó, você vai lá e mete mais pressão, ó, viu? Ó, ó, certo? Ó, eu vou apertar mais aqui, eu vou apertar mais pra vocês verem como é que funciona se regular demais, ó, ó, vou apertar mais, agora eu vou soltar o manéco, né, soltei, vou travar. A hora que vocês travar o manéco, aqui tem que zerar, certo? Se não zerar, é só falta de regulagem também, às vezes o, às vezes o cliente reclama, que fala assim, ó, eu tô puxando o manéco do meu caminhão, mas ainda tá ficando, ainda tá ficando liberado. Às vezes pode ser ou válvula de descarga ou às vezes pode ser o ar no manéco, que nem aqui, ó, ó, quase, quase um bar de pressão, ó, ele tem que ficar zerado. Vou colocar mais aqui, ó, pra vocês entenderem, ó, ó, não pode ficar assim, ó, tem que ficar zerado. Então, pra zerar ele, você tem que folgar, ó, anti-horário, ó, anti-horário, pode ver que zerou, ó, soltei, ó, folgar mais um pouquinho, tá ficando com um pouquinho de ar ainda lá. E esse pouquinho de ar que fica é o suficiente pra, pra não travar o manéco, ó, zerou lá agora no manúmetro 2, ó, soltei, travei, zerou, soltei, travei. Positivo, galera? Sem vazamento, aqui tava vazando direto, tava vazando direto aqui também, ó, que a junta tava, tava toda com problema. Beleza? Agora eu vou colocar aqui o respiro aqui, ele vai assim, ó, e boa. Beleza? Bruno da ABR Freios, curta o nosso canal aí e compartilha aí. Abraço!